Fala galera no YouTube, tudo bem, é isso com vocês, e quem fala é o SonicB3, dizendo mais de vocês Bom galerinha, hoje eu estou aqui no vídeo rapidinho, só vou mostrar as novas personagens que chegaram agora nessa atualização no Sonic Force Super Battle, beleza? Já vou deixando seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Galerinha, também antes de começar eu queria só pedir desculpa pra vocês pela frequência de vídeo ter caído bastante É que esses últimos dias eu tô tendo uns probleminhas, aí tá meio difícil de eu poder gravar, aí tá certo Mas eu pretendo já, muito em breve, voltar à frequência antiga, beleza? Enfim galerinha, vamos começar O primeiro personagem que vocês já devem ter visto lá nas novidades do jogo É o novo Knuckles do filme, né? Que é o mesmo Knuckles, só que com o chapéu do caçador de tesouros E os itens de cada personagem eu vou estar mostrando aqui a pouquinho, beleza? Depois nós temos a nova Cream, né? Que vai ter... essa Cream vai fazer parte daquela banda, né? Que era I'm Popstar, Rouge Rockstar Ela vai ser baterista, então vamos ver como é que ela vai ser O terceiro personagem que vai chegar é esse aqui, eu não esperava, que vai ser o Metal Sonic 3.0, cara Esse aqui eu quero ver como é que vai ser, né? Os itens dele eu achei meio... mais ou menos, né? Mas vamos ver E também temos essa nova Blaze, cara Sim, finalmente uma skin da Blaze, cara Eu tô muito ansioso pra ver Como é que vai ser os itens dela, etc Mas vamos ver, né, galerinha? Então vamos lá ver os itens de cada um Bem, primeiro a gente tem os itens da Blaze Que é esse Tornado e essas três pedras Que parece meio top Também temos aqui os itens da Cream Que é o Cheese e um Tambor O Cheese eu tô com medo de ser esse, claro, né? Mas vamos ver E também temos os itens do Metal Sonic 3.0 Que é o Boost com cor amarela E esse item aqui meio oceano, assim Que eu não sei o que pode ser Mas já era isso, galerinha Esse vídeo foi bem pequenininho mesmo Foi só pra mostrar pra vocês esses novos personagens que vão estar chegando Se você gostou já deixa o seu like e se inscreve no canal E é isso, galerinha, falou!